Prometi a vocês, prometi entrar ao vivo no final da tarde, mas não foi possível porque nós tivemos alguns contratempos, contratempo e não foi possível entrar. Nós vamos entrar agora e cantar alguns hinos, né? Louvou o nome do Senhor Jesus. Jesus, voltando ao passado, nas buscas antigas, na década de 80. Na década de 80, quem mais falou sobre o arrebatamento da igreja foi eu. Eu gravei muitos discos a respeito da volta de Jesus. E Jesus não voltou naquele tempo, né? Mas nós estamos, às vésperas, né? Hoje nós estamos mais perto do que em 80, se passaram 30 anos. Mas Jesus não veio, mas Ele vem. Ele vem para buscar a sua igreja, vem para nos arrebatar e nós estaremos para sempre com o Senhor. Irmãos, o que eu vejo é que o mundo está num pânico muito grande. O povo não sabe o que fazer. E o pior é que eles não sabem. Não sabem e não esperam, não sabem o que está acontecendo, né? E também não esperam, eles não esperam que o mundo chegasse a essa situação. Mas para quem conhece o Evangelho, para quem conhece a Palavra de Deus, isso não é assim um fenômeno. Não, nós estamos esperando. Nós estamos esperando. Nós estamos esperando a qualquer momento. Isso é só princípio das dores, irmãos. Não é o tudo, não. Coisas piores virão. Ah, é que Deus está castigando a Terra? Não, isso aí é cumprimento da Palavra de Deus. Essas epidemias, pandemia, tsunami, terremoto, filho contra pai, irmão contra irmão. Isso é... Nós estamos esperando. E para quem conhece o Evangelho de Jesus, quem conhece as profecias, sabe que isso ia acontecer. Eu não pensei que seria nos dias que nós estamos vivendo. A gente espera que fosse mais, daqui a mais algum tempo. Mas não. É agora. Isso é real. Isso está acontecendo. Fazer o quê? Está acontecendo. Nos nossos dias. Não se sabe até onde vai essa pandemia, até que dia vai. Ninguém sabe como é que vai ser a situação do planeta Terra. Eu só sei que está aí. Agora Jesus vem vindo. Agora, o povo, no geral, está precisando de uma chacoalhada, viu? Está precisando. Porque Jesus disse que viria, que ia acontecer tudo isso. E a turma está brincando de ser crente. Você liga a televisão, eu mesmo não vejo mais programa evangélico, porque, na verdade, é o comércio da fé. Estão vendendo a fé. Na igreja, ficou difícil. Tem as igrejas sérias que estão sendo penalizadas por essas igrejas que tem aí. Felizmente, é uma verdade. Não dá para fugir dela. O pessoal está vendendo tudo, vendendo óleo ungido, agora estão vendendo o álcool, né? O álcool ungido. Falta de temor do Senhor é o cúmulo. Isso não existe. Como é que pode um negócio desse? O álcool ungido, esse álcool em gel ungido, para que proteja o indivíduo dessa pandemia aí? É uma esculhabação das coisas de Deus. Sei que há dos anos oitenta todos aguardam o som da trombeta de Deus esta terra abalar. E a igreja será arrebatada com Jesus levada para o novo mar. E, redimida, a igreja sofrida não mais sofrerá. Pois a colheita, findome, descanso e ceifeiros terão no céu de glória, lugar de delícia onde Deus está. Estaremos eternamente na glória celeste nosso eterno lar. Vai ser dia de tristeza quando o mundo se orarão de dor. Fiz a procura dos pais e crentes desviados procurando o pastor. Procurarão a igreja para ver se encontram os crentes ali. A igreja estará vazia os crentes estarão com Jesus no futuro. E, redimida, a igreja sofrida não mais sofrerá. Pois a colheita, findome, descanso e ceifeiros terão no céu de glória, lugar de delícia onde Deus está. Estaremos eternamente na glória celeste nosso eterno lar. E, redimida, a igreja sofrida não mais sofrerá. Pois a colheita, findome, descanso e ceifeiros terão no céu de glória, lugar de delícia onde Deus está. estaremos eternamente na glória celeste de nosso belo lar. o céu de glória celeste O céu de glória celeste não mais sofrerá. O céu de glória celeste foi sucesso nos anos 80. Foi sucesso nos anos 80. Naquela época, Jesus me deu muitos índios a respeito do arrebatamento da igreja. Deixa eu ver se eu me lembro de alguns aqui, né? Fá, sol, lá. Irmãos, esta música aqui, eu vou ver se eu me lembro para cada um pedacinho para vocês. Eu fiz exatamente na época da Guerra das Malvinas, vocês se lembram? E, ouvindo o noticiário, eu escrevi isso aqui, ó. Guerras, rumores de guerras, fome, terremotos, tremores de terra. É o panorama que vem do mundo atual. Guerras, rumores de guerra, fome, terremotos, tremores de terra. É o panorama que vem do mundo atual. As nações estão se armando para a batalha final. Acorda, estamos vivendo os momentos finais. A igreja de Cristo será retirada da terra para estar com Jesus no letal do fanal. Olha o relógio e está marcando a hora certa em que iremos partir para a glória celestial. Para a glória celestial. Feve, o céu se abrirá, Cristo aparecerá, nós diremos bem-vindo e sairemos cantando a encontro do rei. Há quem não está esperando existem crentes dormir. Porém, não serão bem-vindos às festas do rei. A igreja de Cristo será retirada da terra para estar com Jesus no eterno panal. olhe o relógio e está marcando a hora certa em que iremos partir para a glória celestial. Então, meus irmãos, nós estamos vivendo esses momentos finais. O mundo não espera, o mundo não entende o que está acontecendo, mas a igreja sabe. A igreja sabe. Porque está escrito. Irmãos, isso não é novidade. O pessoal diz Deus está castigando a terra. Não, irmão. Isso é a sequência do cumprimento das profecias. Isso está escrito. Jesus vaticinou isso há muito tempo. Então, quem não conhece a Bíblia, não conhece o evangelho de Jesus, acha que é tudo Deus está castigando agora, Deus está castigando o povo. Não. Não é isso. Isso ia acontecer. A igreja que está esperando Jesus sabe que isso haveria de acontecer. isso está acontecendo agora. A gente tem que pedir misericórdia ao Senhor para que nós não venhamos a sermos atingidos. Atingidos porque nós temos promessas. Nós temos promessas. Mil cairão ao teu lado. Dez mil a tua direita. Mas tu não serás atingido. Está entendendo? Então, quem está com Jesus nós estamos vendo acontecer. Mas nós não estamos sendo atingidos. Entendeu? Hoje é mais que necessário você estar orando. Irmão, não seria uma forma que Deus preparou para você ficar em casa orando em comunhão com ele buscando a face dele orando vigiando se aproximando mais dele vocês estão entendendo? Então, isso Deus tem planos Deus tem seus caminhos e é assim que tem que ser. Irmãos, vocês vejam o que está acontecendo no nosso país. Quem tem televisão não estou dizendo o aparelho de televisão mas quem tem canal de televisão que poderia trazer o evangelho de Jesus está trazendo o evangelho do diabo. Irmão, isso é muito sério está trazendo o evangelho do diabo. Por que, meu irmão? Irmãos, olha bem a situação. Jesus disse não juntei esse tesouro na terra. O diabo disse não, ajunte tesouro na terra. Eu já vi esses ímpios dizerem Deus tem que fazer. Ele tem que fazer. Deus é obrigado a fazer. Por quê? Porque você trouxe a oferta desse propósito que nós estamos aqui. Então, você fez a sua parte, você trouxe os seus dez mil, Deus tem que fazer. Entendeu? Você pode cobrar de Deus. Está escrito aqui, você pode cobrar de Deus. aonde, irmão? Eu creio que o Senhor faz o crente prosperar. Eu creio que o Senhor prospera, mas não para deixar ele rico. Pode até deixar rico também, se Deus vê que você tem estrutura para não deixá-lo. Mas não é... O propósito de Deus não é isso, irmão. Dinheiro para Deus, essas coisas para Deus. Isso é... é papel, isso não vale nada, não. Entendeu? Aí você pagou, você tem direito à bênção. Que história é essa, irmão? Que história é essa? Quem é o homem para poder coagir Deus por causa do miserável metal? Isso para Deus não vale nada, não. Isso para Deus é imundície. Pode valer para você, para Deus não. Deus não está interessado nisso, não. Entendeu? Para você levar dinheiro para eles. Olha, é um negócio, uma disparidade tremenda. Veja bem, você leva o dinheiro para esses sujeitos aí, para esse povo aí. Ele fica rico e você é pobre. Aí o cara contrata um punhado de atores, os caras vão lá do Bonitão, chamada agora, eu estou aí. Ô, meu irmão, Deus está vendo isso. Deus está vendo essa situação. O que fizeram com o Evangelho? Entendeu? Então, é assim, irmãos. Aí o irmão tem muitos pedidos de hino para cantar. Entendeu? Eu vou cantar mais um aqui, é porque eu tenho que achar o tom do hino, né? Deixa eu ver se eu me lembro aqui. Vamos cantar mais um aqui? com o templo que fé o céu se abrindo Jesus vem surgindo Trompetas tocando Jesus nos falando Dizendo bem-vindos Eu vejo a igreja feliz adornada No dia sem igual Contemplo as nuvens Elevando os salvos Ao reino eterno Seja bem-vindo Oh, seja bem-vindo Oh, crente e fiel Seja bem-vindo Jesus te dirá Ao chegares do céu Toda aflição Toda dor Todo mal Lá não terá lugar Quando ouvires De Cristo Bem-vindo Feliz serás Eu vejo as portas Do céu se abrindo Os salvos entrando Contemplo a mesa Da ceia Jesus Cada um abraçando Contemplo Abraão E todo patriarca Sendo apresentado E nós todos juntos Pra sempre Jesus Cristo Seja louvado Seja bem-vindo Oh, seja bem-vindo Oh, crente e fiel Seja bem-vindo Seja bem-vindo Jesus te dirá Ao chegares do céu Toda aflição Toda dor Todo mal Lá não terá lugar Quando ouvires De Cristo De Cristo Bem-vindo Feliz serás Seja bem-vindo Oh, seja bem-vindo Oh, crente e fiel Seja bem-vindo Jesus te dirá Ao chegares do céu Toda aflição Toda aflição Toda dor Todo mal Lá não terá lugar Quando ouvires De Cristo Bem-vindo Feliz serás Quando ouvires Quando ouvires De Cristo Bem-vindo Feliz serás Queridos irmãos Estas músicas Elas nos levam Mais perto de Deus Mais perto do Senhor Infelizmente A igreja de hoje O povo não conhece Essas músicas Eles não conhecem Eles conhecem O que estão colocando Na mesa Eles não conhecem O povo Conhece Essas ladainhas De hoje O indivíduo passa Dez minutos Para dizer a mesma palavra Dez minutos Tem música Que te dá quinze minutos E depois De cantar Ela todinha Umas trinta vezes Repetindo a mesma coisa Aí uma pessoa Está falando 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 Ah, mas ele está ministrando Não conhece Aqui a música Não Esse povo Esse povo é analfabeto De música De bíblia Infelizmente Não conhece Fazer o que Mas nós que vivemos Naquela época Oh, irmãos Não conhece Mas nós que vivemos Obrigado.